É juracito trabalhando pra cidade melhorar, é juracito trabalhando pra cidade melhorar. As mãos mágicas da rendeira dançando no labirinto. A delicadeza das paisagens de areia colorida nas garrafas. As cores, a música, as formas graciosas das figuras de barro e madeira. Tudo é tão belo e fascinante que nem parece que as pessoas aqui estão lutando pelo seu sustento. É juracito trabalhando pra cidade melhorar, é juracito trabalhando pra cidade melhorar, é juracito trabalhando pra cidade melhorar. É um homem sério, filho, honesto, competente, que sempre defendeu o Brasil e sua gente. Nascido lá no Rio, foi pra São Paulo com os pais, bem jovem se formou em ciências sociais. Senador, lutador, todo mundo um fim, professor, escritor e amigo do Brasil.